É importante ficar atento a possíveis acidentes com vazamento de gás. Para dar dicas de prevenção e cuidados, Bonitão conversou com o Tenente Cabral, do Corpo de Bombeiros, no telão do Cidade em Ação. De ano, todo mundo se organizando pelas festividades. Agora tem um detalhe. Geralmente, no final de ano, infelizmente, há registro de muitos acidentes com botijão de gás. E aí uma preocupação eminente é que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba faça questão de alertar a população. Nós estamos aqui justamente na base socorrista do gás para começar com o Tenente Cabral. Fala para a gente, Tenente Cabral, quais os cuidados as pessoas devem tomar para evitar acidentes com botijão de gás, principalmente na troca do botijão? A gente tem que adquirir esse botijão num local que seja certificado para isso. Às vezes o consumidor quer comprar num local que vende muito abaixo do preço do mercado, só que muitas vezes esse produto não é certificado, não passa por nenhum teste de qualidade. Então, comprar primeiramente onde é certificado, onde você sabe, conhece, que está legalizado para vender esse material. E aí depois, quando a gente chega na nossa casa, a gente tem que instalar ele num local adequado. Local arejado, de preferência, longe de produtos inflamáveis, tá certo? As nossas mangueiras e o registro do botijão, ele tem que estar na validade, ele tem uma validade do Inmetro também, geralmente de 5 anos. Muitas vezes os consumidores, os telespectadores aí não conhecem essa validade. E é uma dica que eu dou aqui, você que está nos assistindo agora. Acabar aqui o programa, vá lá no seu botijão, olhe o seu registro, olhe sua mangueira, vai estar lá a validade. Ah, mas eu não estou conseguindo nem ver a validade. Então, você já quer dizer que... Já tem tempo demais na hora de trocar, porque nada é para sempre, não é, meu Deus? Nada, nada, nada. Conto sempre aí que quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu não sabia disso também, eu fui na minha casa, no meu interior, eu estava há 13 anos a mangueira lá. A mesma mangueira? A mesma mangueira dos meus pais lá. Ô, Tenente Cabral, em caso de escapamento, você de repente esqueceu a válvula aberta e aí está escapando o gás. Qual os cuidados nesse sentido para prevenir uma explosão legal, interruptor de energia, jamais? É, essa questão do escapamento, geralmente vem na hora da troca, né? Na hora da troca do botijão ali, que não tem os cuidados necessários e acaba tendo escapamento de gás. E aí sempre a gente indica, vai fazer a troca do gás, primeiramente vai fazer o teste ali, nada de fogo para testar se está vazando. Molha uma bucha com bastante sabão, faz bastante sabão em volta do registro. Se começar a criar bolhas, é porque está vazando e aí você deve retirar e recolocar novamente, reposicionando o registro para ver se tem um vazamento. Mas aí em caso de ter o vazamento e não estar conseguindo controlar, aí tenta deixar o local o mais arejado possível, nada de ligar energia, está certo? Isso pode gerar faísca e pode gerar uma explosão no local. Se tiver segurança, se esse botijão estiver perto de um quintal, conseguir colocar no quintal para ele ficar no local arejado também é uma boa opção. e ligar o 93 imediatamente, o Corpo de Bombeiros, porque a gente vai lá safar essa ocorrência de vazamento de gás. Olha, teu bairro está com problema de infra...